Música Foi no anexo, foi no blem-blem Em todo canto da cidade tem No CD, no cassete, no vinil O som que rola hoje e amanhã De São Paulo pro Brasil Alô periferia, alô zona sul Alô Belém do Pará, alô Rio Grande do Sul Isso aqui é sol, isso aqui é funk, nada custa Isso é funk como lê gusta Guarate, mira-me, diga-me 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 A galera reunida desfilando na avenida Um cardápio fino e farto De Donato a Deodato, de Benjora, Cool and the Gang De Macau a Montiqueira Big Band Alô meu irmão, alô meu primo, alô minha tia Alô toda a família Isso aqui é sol, isso aqui é funk, nada custa Isso é funk como lê gusta Guarate, mira-me, diga-me 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 Isso aqui também é sol, isso aqui também é sorra Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é um brasileiro Não tem é som, não tem é sorra É o verdadeiro funk de mama Funk, som, samba, funk de bamba Guarate, mira-me, diga-me, diga-me Guarate, mira-me, diga-me Funk como lê gusta Lo primero que eu busco é gente como el gusto que sepa disfrutar El sonido de mi mente que se hace transparente a través del continente La música del alma me trae la calma, tú la debes encontrar Todo o mundo busca, nadie se resulta, el Funk como lê gusta Guarate, mira-me, diga-me, diga-me, diga-me Ga, infelita, mira-me, diga-me, diga-me, diga-me Oh, 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 oh